Carnaval, a festa dos idiotas, aproveitadores e, quem sabe, a partir de agora, do novo vírus chinês. Desde já, olha, eu peço pra que tirem as crianças da sala, da frente da TV, do celular, do computador, porque esse vídeo não é nem um pouco adequado para elas. Bom, vamos começar com a frase do poeta Augusto Branco. A maioria dos brasileiros não gostam de carnaval, mas a minoria que gosta faz um barulho imenso. A frase do poeta, no início desta abordagem, serve para deixar claro que não estamos nos referindo a todos os brasileiros, mas sim a uma minoria idiotizada que coloca em prática toda a sua idiotice. Acha o termo idiota pesado demais? Bem, vamos analisar os fatos e, depois disso, muito provavelmente, você me dará razão. Claro, se você não for um idiota que adora o carnaval, mesmo sabendo de todo o mal que ele comete ao nosso país. A raiz etimológica da palavra idiota vem do grego idios, que significa privado ou pessoal. Em sua origem, parece que a palavra não era bem um pejorativo, mas com o passar do tempo se tornou por conta de uma antiga expressão popular na Grécia. Especialmente na cidade de Atenas se usava o termo idiotes para se referir de maneira pejorativa alguém que se afastasse da vida social ou que não tivesse um cargo público, assim, importante. Era a forma grega de se dirigir aos excluídos, aos menos favorecidos ou os considerados antissociáveis. Mas, a partir do latim, a palavra evoluiu de uma forma mais pejorativa para caracterizar uma pessoa ignorante, sem educação e que faz péssimas escolhas. Popularmente, um idiota é um indivíduo tolo, imbecil, desprovido de inteligência e de bom senso. Resumindo, idiotice é o produto daquele que é idiota. Portanto, se você faz, aprova, incentiva ou escolhe a idiotice, você é um idiota. Agora vejamos por que apoiar, incentivar e financiar o carnaval brasileiro é uma grande idiotice. O carnaval só traz prejuízos à nação com gastos públicos que dizem trazer retornos à economia e, de fato, até traz, mas somente para os donos de blocos, cervejarias e políticos perversos que usam a festa como a tática de pão e circo. O carnaval traz muito dinheiro de fora, mas que nunca é investido em nada aqui dentro. A festa não movimenta, mas se centraliza à economia onde pouquíssimos são privilegiados. E o pior, com dinheiro público que não terá o merecido retorno daquilo que nem deveria ter investido. Pois quem quiser promover seus eventos de entretenimento, que tire do próprio bolso e faça em local fechado e, de preferência, com paredes de chumbo para que o barulho fique só lá dentro para quem deseja agir com bestialidade. Na verdade, meus amigos, o governo trata o carnaval como um investimento de ações onde ele deposita um dinheiro que não é seu, mas sim do povo, para lucrar as custas deste mesmo povo e, depois, esses ganhos só aumentam a quantidade de dinheiro público a ser roubado. Os prejuízos que o carnaval provoca aos cofres públicos são triplos, porque, primeiro, usa-se a verba pública para financiar algo que não traz lucros diretos para o povo. Segundo, porque esses mesmos prejuízos não serão reparados com esse dinheiro gerado pelo carnaval. E terceiro, porque o Brasil para praticamente por uma semana deixando de trabalhar e produzir. Se já nos encontramos em uma situação crítica trabalhando, imagine sem trabalhar. A desculpa dos empregos indiretos do carnaval não cola, porque estamos falando de uma minoria que, se tivesse emprego e salário digno, não precisaria estar catando latinha, vendendo cerveja, aguentando gente bêbada ou se matando nas cordas dos blocos em Salvador para ganharem menos de R$ 100 por dia. Eu ouvi dizer um salário de R$ 54 a diária. Segundo a Forbes, o carnaval prejudica até o Ibovespa, e vários comerciantes espalhados pelo Brasil reclamam os prejuízos pela queda de vendas e vandalismo de seres bestiais que mostram sua verdadeira face quando estão com um ânus entupido de drogas e álcool. São lojas quebradas, produtos roubados e todo tipo de loucura que vocês possam imaginar. E falando em questões de segurança, por que você vai ao carnaval preocupado com sua carteira ou com seu celular? E as mulheres? Por que durante essa festa elas ficam com receio de sofrerem abusos e estupros? Porque até mesmo um idiota instintivamente sabe que onde tem essa grande aglomeração de pessoas, principalmente em um país com tantos problemas econômicos e sociais, é lógico que haverá um aumento de violência. Assaltos, roubos e estupros é apenas o prato de entrada desse jantar verminoso que muitos insistem em sentar à mesa achando que merecem esses dias para extravasar porque trabalham o ano inteiro. E não precisa ser nenhum gênio para entender que onde há um monte de indivíduos bêbados, drogados ou sob o simples efeito de hormônios alterados, haverá brigas por motivos fúteis, haverá algum babaca querendo passar a mão em sua mulher e até mesmo mortes. Sabe por quê? O ser humano evoluiu o mundo ao seu redor, mas ainda é primitivo em sua essência, dando lugar aos instintos e não à racionalidade. Quando este instinto é estimulado, a situação fica ainda pior, pois o Homo sapiens consegue ser mais bestial do que qualquer animal da natureza. Isso me faz lembrar de uma frase de Richard Baxter, o homem é o pior dos animais, o mais cruel para os outros e para si próprio. Fora as doenças que são transmitidas durante a festa, onde se aumenta de maneira impressionante a atividade sexual. Por que você acha que os casos de AIDS e outras DSTs aumentam a cada ano após o carnaval? Você acha que um monte de gente bêbada, drogada, vai se lembrar de usar preservativo? Ali na hora que o clima está esquentando? Principalmente em um ambiente onde o sexo é tratado como fast food, onde pessoas fazem sexo com dois, três ou até mais parceiros em uma noite. Você já viu aquela roda de babacas que ficam contando vantagens de que beijou mais mulheres na noite passada do carnaval? Todos se acham muito machos e o exemplo da virilidade heterossexual, mas nem percebem que com certeza chuparam pirulito de outro homem e beberam leite de pinto à prestação. Você pode garantir onde estava a boca da mulher que você nem conhece antes de beijar a sua boca? Você sabia que existem sérias doenças que são transmitidas através do beijo de língua? Entre elas está o câncer de boca e de garganta. Fora outras DSTs que também são transmitidas através de um simples beijo. Fora muitas mulheres que engravidam e depois nem sabem quem é o pai. É como diz um meme aqui da internet. Em fevereiro, as mina pira. E em novembro, as mina pare. E falando em doenças, é confirmado que o número de casos de virose aumentam muito depois do carnaval nas cidades que cediam a festa. Principalmente agora, com esse surto do novo vírus mortal que começou na China e está se espalhando rapidamente pelo mundo. Enquanto outros países aumentam a triagem e o rigor para turistas entrarem em suas terras, o Brasil escancara as portas para o carnaval e chama todos para a sua festa com o alto-falante ligado. Dizendo, venham pra cá, venham se divertir no Brasil. Com essa ameaça crescendo pelo mundo, era para o Brasil ter cancelado o carnaval e estimular os cidadãos a ficarem em casa o máximo possível e saírem protegidos com máscaras para o trabalho. Mas agora, temos um caso confirmado de um brasileiro que estava na Itália. Olha que bonito. Agora, falando em estrangeiros, qual a imagem que o Brasil passa para o exterior no carnaval exibindo mulheres praticamente nuas com danças sensuais? Que aqui é um país perfeito para turismo sexual. Que as brasileiras são promíscuas. E que aqui pode tudo. Nós somos vistos como um país de terceiro mundo, onde qualquer perrapado de outros países vem pra cá se esbanjar e aparentar ser rico porque sua moeda tem mais peso do que o real. Assim, muito pobre europeu ou norte-americano vem pagar de rei do camarote aqui. E você é visto por ele como um ser inferior que se sujeita a arrumar a casa para toda essa baixaria. Quer saber a verdade? Nua e crua? Para o gringo, o Brasil é um grande bordel a céu aberto, onde ele pode pagar prostitutas de luxo por um preço ridículo. E mais uma vez, a dignidade, a moral e o respeito do povo brasileiro descendo pelo ralo. Se você apoia ou gosta dessa festa, você é um idiota, sabe por quê? O Brasil há tempos possui sérios problemas em áreas básicas que nunca foram resolvidos. Trabalho, renda, moradia, saúde, segurança e educação. Para resolver isso, é preciso um investimento maciço das verbas públicas. Sinceramente, você acha que não existe dinheiro para resolver isso? Os cofres públicos estão abarrotados de arrecadação, vinda dos nossos pesados impostos que pagamos até para respirar. Aqui se paga imposto para tudo, para mijar, para cagar, para respirar, para comer, para tudo. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária do planeta, mas não vemos nem 30% desses tributos retornarem em benefícios para a sociedade. Nossos impostos, que deveriam servir para a construção de um país melhor, que promova a dignidade ao ser humano brasileiro, é usado para financiar o crime organizado do colarinho branco, que usa o carnaval para lavar o seu dinheiro, ter mais lucro e distrair o gado. Quando um pobre rouba, é chamado de ladrão, bandido, vagabundo. Mas quando um político é pego fazendo isso, principalmente com dinheiro público, é chamado apenas de corrupto. Imagina se o povo, com a mesma intensidade que vai para o carnaval, fizesse a devida pressão em cima do governo. Mas, ao invés disso, muitos preferem o carnaval, porque acham que faz parte da nossa cultura. Eu encerro com a frase da cantora Rita Lee. Brasileiro sofre, mas arrasa na felicidade, né? Fudidos e mal pagos, mas pelados no carnaval. Genial.